Senhor presidente, eminente desembargador Ricardo Hesley, cujo nome quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, cumprimentar aos nossos colegas deputados, a todos aqueles que estão acompanhando esse julgamento. Nos reunimos hoje aqui para decidirmos entre a condenação, a perda de cargo e inabilitação por cinco anos ou a absolvição do governador do Estado pela compra irregular dos 200 respiradores durante a pandemia por 33 milhões de reais. Esclareço aqui ao cidadão catarinense que acompanha, mas às vezes desconhece o trâmite, que se trata de um juízo efetivamente político e jurídico, de modo que abre uma margem subjetiva para que cada membro prolate sua decisão não podendo se julgar o contexto dos fatos, o denominado conjunto da obra, e que a decisão emitida por este tribunal é soberana, não podendo ser revista pelo judiciário conforme dispõe a Constituição e as leis correlatas. Ao considerarmos que já estão mais que relatados os fatos, para não nos fadigar com a repetição das informações, opto por dispensar tal síntese. No entanto, considero importante ressaltar que, recentemente, o ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, arquivou o inquérito que apurava a participação de Carlos Moisés. Veja bem, o inquérito continua, mas o STJ arquivou a participação do governador Carlos Moisés, que é o julgado hoje aqui. Além disso, também, recentemente, para ser emitido pela Procuradoria-Geral da República, da Subprocuradora-Geral, Lindora Maria Araújo, que promoveu também o arquivamento do referido inquérito. Antes disso, o próprio Ministério Público de Santa Catarina já havia determinado também o arquivamento do inquérito civil, dizendo que não há indício suficiente para condenar o governador Carlos Moisés. O Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, que preside a Força-Tarefa da Investigação, considerou que não foram encontradas provas de envolvimento direto do governador ou de ato de improbidade administrativa ou de qualquer prova que indique que ele tenha se beneficiado desta operação. Sem deixar de mencionar também que a própria Polícia Federal já tinha seguido o mesmo caminho, arquivando o inquérito por ausência de provas. Deste modo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que por meio de parecer juntado pela defesa do governador, atestou a inocência no caso ora julgado, por não caracterizar sua responsabilidade comissiva ou omissiva pela aquisição dos referidos equipamentos. Vejam bem, senhoras e senhores, cinco instituições com competência e prática para analisar tecnicamente indícios e provas, sem nenhuma conotação política partidária. Órgãos que contam com a expertise de profissionais capacitados para promover a apuração dos fatos e avaliar todos os tipos de provas. Este caso, o governador foi investigado pelos órgãos mais competentes que nós temos no país e todos eles apontam na mesma direção. Não há indícios suficientes para a condenação do governador. Desenvolvo o trabalho no Parlamento, aqui na Assembleia, há mais de dez anos. Por esse motivo, respeito as instituições. Não que não sejam passíveis de eventuais equívocos. Todavia, questiono como relevar a criteriosa avaliação dos cinco respeitáveis órgãos. Ainda mais diante da importância dessa investigação, compreendo que se trata de um julgamento político-jurídico. Mas não há como deixar de considerar os fatos e toda a instrução conduzidas pelas citadas instituições. Temos que buscar a coerência e a justiça, acima de tudo. As esferas civil, penal e administrativa absolveram o governador pela comprovada ausência de participação e responsabilidade no incorrido, de modo que não deveria este tribunal divergir, mas sim garantir a segurança jurídica e o equilíbrio das decisões. Uma vez que a imputação de uma penalidade por crime de responsabilidade não pode ser imprudente. Lançada, sobretudo, quando já existe entendimento dos citados e respeitados órgãos judiciais e de controle externo. É inegável a necessidade de continuidade das investigações do paradeiro dos 33 milhões usurpados do contribuinte, ainda mais pelo momento pandêmico que enfrentamos, que já ultrapassa um ano. 14 milhões já foram recuperados. Nós não vamos parar até buscarmos todo esse recurso de volta para os cofres do governo do estado de Santa Catarina. As investigações vão prosseguir. Nos próximos meses, provavelmente esses órgãos estarão apontando as pessoas suspeitas e que irão responder juridicamente por esta operação desastrosa que foi a compra desses 200 respiradores. A justiça vai apontar os culpados. O que nós temos julgando hoje é a ausência de indícios de culpabilidade do governador Carlos Moisés. Por isso, ela permanece ainda no seu curso. Todas as investigações, de modo que já foram recuperados uma parte disso e alguns desses equipamentos. Contudo, o estado e nosso povo estão fragilizados. Há muito a ser feito para recuperar a rotina saudável do povo catarinense, das empresas aqui sediadas, das crianças que muito têm sofrido com as medidas de restrição e a continuidade no desenvolvimento das atividades de modo geral. Banalizar um instrumento tão importante como o impeachment, a meu ver, com a devida vênia pautadas em divergências alheias ao caso, desestabilizará ainda mais a estrutura estatal, em um momento em que precisamos nos fortalecermos, enquanto sociedade e mecanismos de enfrentamento. Os crimes de responsabilidade estão previstos na Lei Específica 1079 e não admite interpretação extensiva por analogia ou qualquer origem questionável. Partindo deste pressuposto, o dever de fiscalizar e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para a responsabilização objetiva ou desproporcional do administrador público, especialmente quando se trata de estruturas complexas, como o governo do Estado ou uma prefeitura, conforme elucidou o procurador-geral de Justiça, doutor Fernando Comim. Do contrário, sempre haveria uma responsabilização do chefe de poder por atos improbos cometidos pelos demais agentes públicos inferiores e hierarquicamente, integrantes dos demais órgãos a ele vinculados na hierarquia administrativa. Todo prefeito, governador, que tiver um subalterno, que cometer um ato de improbidade, e se este for responsável, o governador ou o prefeito, nós teremos aqui uma enxurrada de pedidos de impeachment de câmara de vereadores e também no governo do Estado. Desse modo, não se pode presumir ou exigir que todas as informações sejam checadas pelo chefe do Poder Executivo. Isso inviabilizaria a administração. Por isso, existem os cargos de confiança para que se delegue funções e responsabilidades. Funções e responsabilidades. No voto, o qual proferi na sessão anterior, mencionei o valor que nos é muito caro, a democracia. Ela depende fundamentalmente das instituições. A avaliação de um governo perpassa pelo crivo popular, exigindo, no mínimo, ruídos nas ruas para sustentar ou questionar o questionamento da via extraordinária, como é um processo de impeachment. Sendo assim, a sustentação e o aumento de representações por crime de responsabilidade dão base para condutas hostis ou conspiratórias, atentando a vontade manifesta das urnas. Neste caso, o Parlamento cumpre o papel de resguardar as garantias ao sistema democrático. De forma somente, o crime de responsabilidade patente, cabal e inequívoco, preferencialmente acatando a voz do povo, agirá para corrigir os rumos institucionais invalidados ou prejudicados pela conduta do governante. Isto porque a história revela a vulnerabilidade do nosso sistema ao considerar que poucos presidentes eleitos concluíram seus mandatos e que processos de impeachment contra governadores começaram a aparecer pelo Brasil afora. Por esse motivo, vê-se que o impedimento previsto na mencionada a lei não pode ser reiteradamente para parar dissonâncias de governabilidade e o afastamento indiretos não podem virar hábitos que afetam a ordem institucional estabelecida na Constituição cidadã. Antes de finalizar e declarar formalmente meu voto, esclareço e saliento mais uma vez que os processos administrativos, civis e criminais e investigatórios, seguem em seu curso, visando a responsabilização e punição dos reais agentes públicos e privados envolvidos na fatídica compra dos respiradores. Essa investigação não para aqui. O que nós temos julgando é se o governador se beneficiou ou se envolveu nesse processo da compra dos respiradores. Agora, os envolvidos serão punidos e o dinheiro será trazido de volta para Santa Catarina. Esse é o objetivo de todos nós catarinenses. E que estão, hoje já depositados, 14 milhões de reais obtidos por meio de ações judiciais movidas pelo Estado. Ante ao exposto, pondero que os fatos narrados na representação não se amoldam a nenhum dos crimes de responsabilidade que lhes são imputados, nem a qualquer uma das infrações políticas administrativas previstas na lei que definem os crimes de responsabilidade, partindo da posição do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Permaneço, portanto, convicto e seguro de que não há elementos capazes de alimentar justa causa ao prosseguimento do processo de impeachment, com base nos artigos 395, inciso 1º e 3º e artigo 397, inciso 3º do Código Processual Penal, cumulado com os artigos 48 e 79 da Lei 1079 de 1950. Motivo pelo qual voto pela absolvição do governador Carlos Moisés, rejeitando aqui a representação em questão. Era isso, senhor presidente.